Um novo lote de vacinas chegou ao Brasil neste fim de semana. Os imunizantes da AstraZeneca produzidos na Coreia do Sul foram adquiridos pelo governo brasileiro por meio do consórcio COVAX Facility. Os estados começam a receber hoje as vacinas. A primeira remessa com 220 mil doses da vacina da Oxford-AstraZeneca chegou no sábado e um lote com quase 3 milhões e 800 mil vacinas chegou em dois voos no domingo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhou a chegada dos imunizantes em São Paulo. 4 milhões de doses de esperança para o povo brasileiro para fazer avançar o nosso programa de imunização e temos as doses do COVAX Facility muito importantes para o nosso programa. Então vamos trabalhar muito fortemente para imunizar a população brasileira toda até o final do ano de 2021 e assim voltarmos à nossa vida normal. O desembarque é feito aqui no aeroporto de Guarulhos, onde fica a coordenação de armazenagem e distribuição logística de insumos para a saúde do Ministério da Saúde. Daqui, as vacinas serão encaminhadas para estados e municípios pelo Plano Nacional de Imunização. Os imunizantes fabricados na Coreia do Sul foram obtidos pelo consórcio COVAX Facility, iniciativa liderada pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil já recebeu um milhão de doses de vacinas pelo COVAX Facility em março. O acordo com o consórcio prevê a entrega de um total de 42 milhões e meio de doses. É um momento importante e é um mecanismo também que procura equidade na distribuição das vacinas. E para o Brasil é muito importante porque em este momento 4 milhões de pessoas que vão poder, que vão ter a oportunidade de ter uma vacina, isso é muito, muito bem para o momento que nós estamos vivendo. Obrigado.